Iremos fazer a correção da atividade referente ao livro de gramática das páginas 64 a 67. Então vamos iniciar aí pelo oitavo. Leia o quadrinho a seguir. Serafim Quem é, pai? É a crise, Serafim. Não se preocupe, crise é um substantivo abstrato. Mas acho que vai doer no meu bolso. Alternativa A Por que, para Serafim, o pai não deveria se preocupar com a crise? Porque, para ele, por ser um substantivo abstrato, a palavra crise não poderia prejudicar o seu pai. Ou seja, ele tinha a concepção que, por ser abstrato, algo que não existe. Então não iria afetar de forma alguma o seu pai. Bem, para o pai, o substantivo crise tem um sentido concreto ou abstrato? Explique. Para o pai, o substantivo crise tem um sentido concreto. Isto é, seus efeitos na economia da família, no seu bolso, serão sentidos. C. Considerando sua resposta para a questão anterior e a época em que essa charge foi produzida, outubro de 2015, a que crise provavelmente o personagem se refere? Aí, se for preciso, faça uma breve pesquisa. Então aí a charge, gente, ela faz referência à grave crise política e econômica que atingiu o Brasil em 2015. Nono, sabemos que muitas palavras podem alterar seu significado, conforme o contexto em que elas são usadas. Pensando nisso, dê pelo menos dois significados para cada palavra abaixo. Aí nós temos aí a alternativa A, cabeça. Então ela pode ter o sentido de parte do corpo humano e fazer referência ao líder de grupo de pessoas, né? É o cabeça do grupo. Então assim, aí temos esses dois significados. B. Cisma. Separação de uma pessoa ou grupo de pessoas. Ou então desidência de opiniões. C. Capital. Principal cidade de um país ou todo bem econômico aplicável à produção. D. D. Águia. Ave de rapina ou pessoa notável, né? E. Rádio. Osso longo que forma um antebraço e aparelho receptor de sinais radiofônicos de uma estação de rádio. F. Cura. Restabelecimento da saúde ou paroco da igreja católica. G. Grama. Planta das graminhas que forma forações ou unidade de medida de massa. Décimo. Nas frases abaixo, passe para o masculino as palavras destacadas. Faça apenas as alterações necessárias. Aí temos aí a alternativa A. A caixa está ali no canto. Então, o caixa está ali no canto, né? Passando para o masculino. B. A grama está muito alta. Passando para o masculino vai ficar o grama está muito alto. C. A cabeça parou de pensar. O cabeça parou de pensar na forma masculina. A estepe foi destruída. O estepe foi destruído. Décimo primeiro. Ao passar os substantivos destacados na questão anterior para o masculino, você certamente percebeu uma mudança completa de sentido. A que conclusão podemos chegar sobre isso? A conclusão que chegamos, né? É que o sentido de alguns substantivos está ligado à sua flexão de gênero. Ou seja, apresentam um sentido no masculino e outro no feminino. Décimo segundo. O texto abaixo foi extraído de um conto de Rubem Fonseca. Pouco tempo depois, a campainha tocou novamente. Era a polícia. Abri a porta e o polícia me deu uma intimação para depor na segunda-feira. Descreva a diferença de significado que a variação de gênero determina nos substantivos destacados. Aí temos aí, né? A polícia e o polícia, né? Aí temos aí. A polícia, a instituição de segurança pública. E na alternativa B, o polícia, a pessoa que trabalha na instituição de segurança pública. Nesse caso, na polícia. Décimo terceiro. Observe as seguintes frases. Aquela aluna estava usando uma saia belíssima. A mulher estava procurando seu estojo de maquiagem. O que aconteceria com o sentido se passássemos os substantivos destacados nessas frases para o masculino? Então, aí nesse caso, se passássemos esses substantivos para o masculino, as orações ficariam, em princípio, sem sentido. Pois atribuiriam aos homens o uso de objetos que culturalmente não fazem parte do universo masculino. Assim, ambas as frases não teriam sentido em contextos específicos. Não é porque o homem não vai utilizar uma saia e nem vai estar procurando um estojo de maquiagem. Objetos que pertencem ao mundo feminino. Décimo quarto. Substitua a palavra coisa. Aí não é permitido usar algo. Por substantivos. Faça as adaptações necessárias. Aí nós já fizemos essa atividade, uma atividade parecida na aula anterior, né? Fizemos até a correção. Alternativa A. Os deputados discutirão coisas políticas e sociais. Aí os deputados discutirão assuntos políticos e sociais. B. O conhecimento útil é capaz de situar qualquer coisa em seu contexto. Aí fica, o conhecimento útil é capaz de situar qualquer informação em seu contexto. C. Existem várias coisas para reduzir os desequilíbrios entre as pessoas. Existem várias alternativas para reduzir os desequilíbrios entre as pessoas. D. A violência nas cidades é uma coisa particularmente preocupante. Então, a violência nas cidades é um problema particularmente preocupante. E. Prometer reformas impossíveis é uma coisa muito comum para atrair votos. Prometer reformas impossíveis é uma tática muito comum para atrair votos. F. A busca pela felicidade é uma coisa legítima. A busca pela felicidade é um sonho legítimo. G. Bem, quando o homem pensa no futuro, uma coisa é certa. Qualidade de vida é fundamental. Quando o homem pensa no futuro, uma ideia é certa. Qualidade de vida é fundamental. Agora, pessoal, iremos fazer a correção da atividade que foi proposta no Word para vocês realizarem. Aí temos aí o primeiro. Leia a tirinha e depois responda as questões. Se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão. Só de mentirinha. Falou? Por exemplo, ladrão, agora é o juninho. Ei, isso é calúnia. Nada ficou provado. Aí temos aí no primeiro. Identifica os substantivos presentes no primeiro quadrinho. Então, aí a gente tem aí gente, polícia, ladrão e mentirinha. Então, esses aí são os substantivos que a gente tem aí na tirinha. Agora, temos o segundo. Classifique as flexões do gênero, número e grau desses substantivos. Então, o gênero masculino ou feminino, o número singular ou plural e o grau normal, aumentativo ou diminutivo. Aí vamos aí, gente. Gente, faz parte do que? Do feminino, o gênero feminino, número singular e o grau normal, né? Polícia pertence ao gênero feminino, o número singular e ao grau normal. Ladrão pertence ao gênero masculino, está no singular e também está no grau normal. Mentirinha, está no feminino, no singular e no diminutivo. Terceiro, o substantivo juninho é uma variação de um substantivo do diminutivo. Identifique qual substantivo é esse. Então, ele é o diminutivo de júnior, né, pessoal? Júnior, juninho ou juninho, né? Como é chamado. Quarto, por que foi usada a variante juninho e não a forma correta desse substantivo? Porque a linguagem informal da palavra é mais adequada na conversa entre amigos. Então, a gente chama a juninho, né? Numa conversa mais informal, como são amigos, aí emprega essa questão informal, essa linguagem informal. Quinto, explique por que juninho considera uma calúnia o que maluquinho está dizendo. Porque ele diz que não existem provas de que ele seja ladrão. Sexto, esclareça por que a reação de juninho gera humor na tira. Porque tudo se tratava de uma brincadeira e juninho levou a sério o que o menino maluquinho falou, né? Sétimo, identifique o grau, o número e a flexão do substantivo ladrão. Ladrão, ladrão aí está no grau normal, no singular e no gênero masculino, né pessoal? Oitavo, complete as frases abaixo com substantivos coletivos. Alternativa A. Um conjunto de astros ou estrelas é uma constelação. B. O coletivo de montanhas é serra ou cordilheira. C. O coletivo de mapas é atlas. D. Muitas aves no céu formam um bando. E. Muitos insetos ou muitas abelhas formam um enxame. F. Muitos aviões no céu formam uma esquadrilha. G. Muitos peixes juntos formam um cardume. H. O coletivo de árvores é bosque ou arvoredo. Nomo. Classifique os substantivos abaixo. Alternativa A. João. João é um substantivo próprio, porque está se referindo ao nome de pessoa. Lembrando que nomes de pessoa são grafados com a inicial maiúscula. Estado é um substantivo comum. Livro é um substantivo concreto, comum e simples. Couve é um substantivo simples. Couve-flor é um substantivo composto. Ferro. Ferro é um substantivo primitivo. Já ferreiro é um substantivo derivado, porque deriva de ferro, né? Décimo. Observe os substantivos em destaque e escreva C para os substantivos concretos e A para os substantivos abstratos. Aí, temos aí. Guardar dinheiro quando se é jovem é uma segurança para a velhice. Então, o dinheiro aí, ele é concreto, né? O segurança era muito forte e alto. Segurança aí é concreto, né? Sempre que estou em casa, tenho saudades da minha escola. Então, nesse caso aqui, saudades, ele é um substantivo abstrato. A felicidade é um sentimento que completa o ser humano. Felicidade, nesse caso, também vai ser um substantivo abstrato. Dona felicidade fez o melhor bolo de chocolate que já comi. Bolo aí, concreto. Então, a sequência correta é a alternativa A. C, concreto, concreto. Abstrato, abstrato, concreto. Agora, vamos à questão aí, A11, décimo primeiro. Como é a vida do pinguim? Existem 17 espécies de pinguim. Pinguim, todas moradoras do hemisfério sul do planeta, principalmente da Antártida. Apesar de serem aves, eles não voam e curtem passar o dia a dia nadando em águas muito geladas. Os cientistas acreditam que os pinguins não possuem a habilidade de voar, porque não precisam. Para eles, que buscam os alimentos na água, é muito mais útil nadar. Nenhuma espécie de pinguim é nativa do nosso país, mas de vez em quando, a espécie pinguim de Magalhães é vista por aqui. Morador da Argentina e do Chile, ele chega por meio de correntezas marítimas ou por consequência de acidentes ambientais. Aí, vamos aí à questão. O período. Para eles que buscam os alimentos na água, é muito mais útil nadar. Tem como substantivos os termos. A, eles e alimentos. B, água e útil. C, alimentos e água. D, eles e nadar. Então, a gente tem como alternativa correta, como substantivos, os termos alimentos e água. D, décimo segundo. O substantivo-chave do texto pinguim não pode ser classificado como simples, primitivo, concreto ou próprio. Então, aí, como próprio, né? É, questão décimo terceiro. O substantivo destacado foi corretamente classificado nos parênteses em... Alternativa A. Como é a vida do pinguim? Aí, substantivo concreto. Então, nesse caso aí, está inadequado. Não é esse daí. B, todas as moradoras do hemisfério sul. Aí, moradoras. Substantivo derivado. Então, aí, nesse caso, é o substantivo correto, classificado corretamente. Então, aí, moradoras é um substantivo derivado. Então, essa aí vai ser a alternativa correta. C, o hemisfério sul do planeta. Hemisfério sul é um substantivo composto. Também está errado. D, os cientistas acreditam que os pinguins não possuem. É, então, aí, cientista substantivo próprio também está errado, inadequado. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Finalizamos aqui a nossa correção, pessoal. E agora, iremos realizar as demais atividades. E.